Aposto que você adora muito a sua moto e gosta de pilotá-la 365 dias por ano. E sua jaqueta também deve ser prática, confortável e segura para todos os dias. O seu equipamento deve ser tão importante quanto a escolha da sua moto. Por isso, a gente vai dar dicas para você comprar corretamente uma jaqueta. Sabe aquela peça que você usa pela primeira vez e já se sente bem? Quando você veste uma jaqueta de qualidade, parece que ela foi feita sob medida e que ela é sua companheira há muito tempo. Isso em função do acabamento e do caimento. Preste bastante atenção nos detalhes. As costuras devem estar bem feitas, alinhadas e nada de fio solto. Veja se os zíperes são resistentes e deslizam com suavidade. Bolsos bem posicionados, com formatos e fechos que sejam práticos para uso diário ou viagens. Você também pode perceber a qualidade do material pelo toque. E é claro, conferir as etiquetas e as membranas utilizadas na confecção. Se você precisa de uma jaqueta versátil para todas as situações, um produto 4x1 é o mais indicado. Mas é preciso conferir se esse produto, essa jaqueta, tem mesmo essa função ou se é apenas um apelo de vendas. A membrana impermeável, por exemplo, deve ser encaixada e removida de forma rápida. Imagine numa chuva perder tempo para prender a membrana na jaqueta. O mesmo teste deve ser feito com a membrana térmica. Muitas vezes o motociclista sai de casa de manhã num baita frio e a temperatura vai aumentando. E o que ele faz? Vem aqui, olha como é fácil. Num zíper, você tira toda essa membrana. Outro cuidado é o contato com a pele. Veja se o forro é agradável ao toque e não vai irritar a sua pele. Ninguém quer usar os protetores, mas numa queda, eles podem ser a diferença entre um pequeno susto e um ferimento. Confira onde são fixados e quais partes do corpo protegem. Não existe uma norma para os protetores, mas a certificação da comunidade europeia é uma ótima referência. A jaqueta 365 DSW pode ser usada nos 365 dias do ano. Lembra quando eu falei no começo desse vídeo sobre aquela sensação de bem-estar? Isso se chama caimento. Ela está ligada aos ajustes disponíveis que permitem manter a jaqueta ajustada ao seu corpo em qualquer situação. Os ajustes permitem eliminar sobras que costumam incomodar em uma viagem ou em altas velocidades. Este caimento evita que partes fiquem roçando no corpo e mantém os protetores em seus lugares. Em caso de necessidade, eles cumprirão o papel de absorver os impactos e evitar ferimentos. Como sua moto, a sua jaqueta deve ser bonita e ter um design atraente. Ela deve mostrar quem você é e refletir a sua personalidade. Qualquer que seja o rolê que você estiver com a sua moto, se sua jaqueta for confortável, segura e bonita, vai virar um desfile. Então, valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.